Como faz? Tira dela. O que você vai pedir pra ela agora? Aperta um botão e aperta. Isso, agora dá pra ela. Estamos treinando aqui a Scully ao Talking Dog ainda. Tivemos que regredir, então regredimos um botão. Por quê? Porque a Scully, com aqueles vários botões, ela tava entrando no que a gente chama de um processo de frustração. Então ela tava latindo, ela não tava entendendo muito bem o que tinha que fazer com vários botões. Então a gente voltou um botão e estamos voltando também o treinamento. Nada de errado com isso. Quando ela já tem um aprendizado, é mais fácil pra ela evoluir sem errar. A intenção é essa. Então, às vezes, temos que dar um passo pra trás pra dar vários outros pra frente mais rápido. E tá tudo certo, tá? Se você tá num processo aí de treinamento com o seu cão ou você que é adestrador, tá treinando um cachorro e sentiu que ele entrou nessa fase de frustração, que não tá conseguindo evoluir muito, não tem problema não. Dá um passo pra trás. Esse passo pra trás vai fazer bem pra esse cachorro, vai dar confiança, reforça bastante o que ele já sabe fazer e depois você vai evoluindo sem que tenha pressa, tá? O processo é degradativo. Não precisa ficar agoniado. Beleza?